Eu já comecei esse vídeo umas seis vezes, muito animado, mas esse eu não vou começar animado não. Hoje no vídeo nós vamos falar sobre o ator e o seu processo criativo, o seu processo de preparação, tá? Pra começar, eu trouxe alguns conceitos. Eu trouxe primeiro o conceito do que é ator e eu trouxe o conceito de outras palavras que estão no meio pra que a gente consiga entender o que é o ator, o que ele faz na sua profissão e na sua função. No dicionário eu encontrei Ator, agente de ato, o homem que representa no teatro, ou mulher no caso das atrizes, aquele que sabe fingir. Nas artes cênicas, atriz ou ator é uma pessoa que interpreta e representa uma ação dramática, baseando-se em textos, estímulos, visuais, sonoros e outros. Pra que a gente entenda melhor e se aprofunde, eu trouxe outros dois conceitos, que é o que é interpretar e o que é representar. Lembrando que ambos fazem parte da função do ator. Interpretar Determinar o significado preciso de textos, leis e etc. Então, vamos pro segundo primeiro. Segundo conceito, que é representar. Ser a imagem, o símbolo, a reprodução. Então vamos lá. O ator é responsável por interpretar os personagens. Então a gente entendeu que interpretar é quando você determina o significado das coisas, de textos, leis e etc. Então, nós buscamos sempre determinar esses significados do nosso personagem na história dele. Nós vamos significando as emoções, nós vamos significando as razões dele, nós vamos trazendo significado pras falas e ações. Então, nós somos responsáveis por essa significação de vários pensamentos, de várias emoções, de vários conceitos e de várias ações desse personagem. Em seguida, nós temos que representar. Então, quando eu já entendi o significado de determinada coisa pro meu personagem, está na hora de eu representar, de eu ser aquilo. De estar aqui e agora. Teve um vídeo que eu já postei, que já foi postado aqui, que fala a diferença entre o ator criador e o ator personagem, tá? Então, vamos imaginar que essa parte de interpretar fica pro ator criador, que é aquele que vai ler o texto, aquele que vai entender o personagem, aquele que vai estudar, vai decorar o texto, que ele que vai dar o significado pras coisas do personagem, pras emoções, pras ações, pras razões, pra tudo do meu personagem. Precisa ter um significado, porque nós temos significado, nós seres humanos, como pessoas que estamos representando no teatro da vida, nós temos motivações, significados, embora às vezes não fica muito claro pra gente, por ser uma questão do meu inconsciente, nós temos um significado, nada que a gente faz é sem motivo. Às vezes a gente não enxerga o motivo, mas existe um motivo por trás. Consciente ou inconsciente. E na segunda parte, nós vamos representar esses significados, então, nós vamos vivenciar de fato aquilo. E aí fica agora uma pergunta, que eu vou perguntar e vou responder, porque vocês não conseguem responder porque é vídeo. O que... Uma dessas razões, claro, existem outros motivos, Como que eu consigo dizer ou avaliar se uma avaliação, se uma interpretação, ela é muito boa? Pra mim, eu consigo avaliar pensando e tentando observar, pra mim, é quanto o ator consegue se entregar pro trabalho que ele está fazendo, pro personagem, pra montagem dele, pro curta, pro longa, pra novela. O quanto ele se entrega pra esse trabalho. Porque ele vai ter que representar aquilo. Ele vai ter que viver aquilo, ser aquilo. Então, exige uma entrega muito grande de corpo, alma e voz, espírito e criatividade. Então, quanto mais o ator se entrega pra aquilo, pro trabalho dele, melhora a interpretação. Então, nós já entendemos que o ator, ele interpreta e representa no teatro, cinema e novela. Que interpretar significa dar determinado significado, pras ações, coisas e determinada... Entendemos que representar é quando você é aquilo, você está simbolizando, você está representando, você está vivendo aquilo, você é uma representação, você é... Põe a palavra aqui... Você é. É o ser. Você vai ser aquilo que você significou na parte de interpretação. Beleza? Como que eu vou fazer isso? Então, aí que entra a parte do processo criativo do ator. Como que eu vou conseguir chegar a dar determinado significado pras coisas se eu não tô entendendo qual que é do meu personagem? Se eu não tô entendendo o que que ele quer? Esse cara não tá falando nada com nada, esse cara não quer... Não diz nada com nada. Errado. Nenhum personagem não diz nada com nada. Se ele diz nada com nada, ainda assim tem um significado praquilo que a gente precisa encontrar. Pra isso, nós temos que trabalhar uma coisa que nós ouvimos muito, e que algumas vezes, algumas pessoas não entendem o significado dessa palavra, que é a empatia. Por isso, eu trouxe o significado da palavra empatia pra que nós entendemos como que vamos fazer isso com os personagens. Vamos lá. Empatia. Empatia significa a capacidade psicológica para sentir o que sentiria uma outra pessoa caso estivesse na mesma situação vivenciada por ela. Consiste em tentar compreender sentimentos e emoções, procurando experimentar de forma objetiva e racional o que sente o outro indivíduo, que é o que nós, atores, fazemos. É esse nosso papel. É essa interpretação e essa representação é a empatia. Tudo bem? Então, os atores precisam ser empáticos. Por quê? Eu posso pegar determinado personagem, nós estamos abertos pra interpretar qualquer tipo de personagem, e eu posso pegar um personagem na qual a opinião dele diverge muito da minha, e eu não... eu tenho uma trava na minha cabeça de deixar, permitir que esses pensamentos, que essas ideologias do personagem entrem na minha cabeça. e isso acaba atrapalhando o meu processo criativo, eu acabo criando preconceito contra o personagem. E no caso, na hora de representar, eu vou acabar criando preconceito sobre a minha pessoa, que é quem eu estou vivendo no palco. Então, nós precisamos trabalhar muito a empatia pra que o nosso processo criativo, nosso imaginário criativo, consiga criar N coisas que esse personagem faria. e ajuda a gente a começar a criar a ação, porque a gente vai começar a entender aquele personagem. A gente já tem o significado das coisas, e a nossa ação vai começar a significar o que o meu personagem queria dizer, e tudo vai ficar em harmonia. Eu vou conseguir criar uma harmonia no meu personagem, em quem ele é, um indivíduo. Então, a empatia não é algo muito fácil de se conseguir, principalmente quando nós temos preconceitos com nós mesmos. E isso é manifestado de diversas formas. Por exemplo, quando eu tenho vergonha, ou quando eu tenho insegurança, tudo isso é fruto do orgulho, que é filho da luxúria. O orgulho é uma das coisas que impede muito o ator de se entregar no personagem, que impede o ator de viver a ação. Por quê? A gente tem medo de ser julgado, de ser criticado, de receber várias pedras, de outras pessoas não gostarem, ou de a gente perceber que o nosso trabalho não está tão bom. E é importante a gente entender que se o nosso trabalho não está sendo tão bom assim, a gente tem que estar aberto para ouvir. Isso não é nada de ruim. Pelo contrário, é bom, faz parte da nossa evolução, do nosso crescimento. Eu vou conseguir, a partir dali, eu vou conseguir traçar um novo caminho. Só que quando o meu orgulho, o meu ego entra na frente, eu acabo travando, eu acabo impedindo esse conhecimento, essa experiência de chegar até mim, e eu acabo não conseguindo me entregar tanto para o meu personagem. Então, para eu chegar na empatia, um outro trabalho da criação do ator, do entendimento do ator, da preparação do ator, é um autoconhecimento, é o se perguntar, é o sempre que você perceber que você está julgando muito alguma coisa, ou se julgando por alguma ação, ou atitude que você tomou, trazer essas questões para a consciência. Nós seres humanos somos construídos através de crenças. Crenças são tudo que a gente acredita que está enraizado dentro da gente, num lugar tão profundo que fica guardado no nosso inconsciente. O papel do ator é trazer essas questões para a consciência. O ator trabalha muito com a consciência. É esse significado, dar significado para as coisas. E além de dar significado para as emoções do personagem, a gente precisa trazer um significado para as nossas emoções. e entender que não é errado sentir raiva, não é errado sentir tristeza, não é errado sentir prazer. Nada disso é errado. Às vezes a gente coloca como errado por conta de crenças limitantes. E às vezes a gente se julga tanto por causa disso. E se a gente se julga tanto, é um pouco mais difícil de conseguir a empatia pelo outro, porque a gente não acredita isso nem para a gente mesmo. A gente se julga muito e esse julgamento acaba trazendo como um espelho o outro e eu acabo apontando no outro coisas que eu não gosto em mim, que eu não aprovo em mim. E eu preciso entender o porquê que eu não aprovo. Essa é a raiz do problema. O porquê que isso me incomoda. Quando vocês chegarem nessa resposta e ela ainda parecer muito superficial, vai cavando mais, porque a crença limitante está muito mais lá embaixo. Entendendo essa crença limitante, você consegue transformar ela e reprogramar o seu sistema e trazer aquela crença limitante para uma crença positiva, uma crença que te ajude a ter uma expansão da consciência. Essa expansão da consciência já permite, já é um caminho muito grande para a empatia, porque eu estou com a mente mais aberta, já consigo entender as outras pessoas, e eu consigo criar um personagem a partir das minhas experiências, das minhas observações. Então, depois que eu faço essa viagem interna, há uma coisa que eu acho legal falar para vocês. Uma vez eu estava fazendo uma oficina... Obrigado, moto. Nem me atrapalhou. Enfim, uma vez eu estava fazendo uma oficina e o cara que estava aplicando a oficina ele disse a frase... O ator, ele é psicólogo de si mesmo. Essa frase me marcou muito. Essa frase, ela não descarta, ela não fala que o ator não precisa de um psicólogo. Muito pelo contrário, um psicólogo, ele está aí para ajudar a gente nessa viagem interna, nesse autoconhecimento, de uma forma segura, de uma forma na qual a gente não desencadie gatilhos emocionais. porque é uma viagem que a gente às vezes precisa de uma coisa, a gente não consegue lidar mesmo com os nossos preconceitos. E está tudo bem, é normal. Às vezes a gente precisa de um auxílio de alguém de fora que nos ajude nessa viagem, desse autoconhecimento, que eu consiga me entender melhor. Mas depois, dessa viagem... Ah, e por que ele dizia que o ator é um psicólogo de si mesmo? Exatamente por isso, por esse autoconhecimento que nós buscamos. É o entender as nossas emoções, entender as nossas ações e atitudes. Às vezes a gente age e acha que foi por um motivo, só que se a gente para para pensar muito mais profundo naquilo e se a gente for honestos com o nosso... Se nós formos honestos com a gente mesmo, a gente vai entender o real significado daquilo e vai conseguir trabalhar o problema de uma forma muito mais saudável e segura. Então, depois desse autoconhecimento, essa auto-observação, o ator precisa observar o mundo. Porque você se entendeu, agora você precisa entender, projetar, entender como isso vai funcionar nas outras pessoas, como isso funciona na realidade de outras pessoas. Porque quando a gente pega um personagem, nós estamos interpretando uma outra realidade, um outro sentimento, outros gatilhos emocionais, outras motivações. E muitos personagens são muito parecidos com pessoas na vida real. É... Então, por exemplo, se eu preciso interpretar um velho ranzinza, eu já fiz essa viagem, já sei como que é ser ranzinza e por que que as pessoas são ranzinza. Eu já estou dando um significado para isso. E eu observo um velho ranzinza, eu consigo entender as motivações dele, eu consigo entender a ação interna e a ação externa dele. Eu consigo, através da observação, trazer uma criação de personagem muito melhor. Beleza? Então, só revendo tudo, para caso ficou alguma dúvida. O ator é aquele que vivencia a ação, é aquele que interpreta e representa. Interpretar quer dizer dar significado para determinados textos, leis, emoções, razões, etc. Representar significa ser. Nós dividimos ator criador e ator personagem. Ator criador interpreta. Ator personagem representa. Para eu chegar nessa representação e ser aquilo que está no texto, que eu dei o significado que eu interpretei, eu preciso ter empatia pelo meu personagem, entender quem ele é, as razões, emoções, e me colocar no lugar dele e entender as circunstâncias dele. Para eu chegar na empatia, para conseguir me abrir e tirar esses preconceitos da minha cabeça e não julgar o meu personagem, eu preciso de um autoconhecimento, eu preciso me entender primeiramente. E a partir desse autoconhecimento, eu trabalho também através da observação das pessoas, de filmes, outros atores, outros personagens, tudo isso é como fonte de inspiração para o meu imaginário criativo, que é uma das ferramentas mais importantes para o ator. Um beijo!